Olá pessoal, se liguem nessa matéria aqui da AgriBrasilis, bem recente Bioinsumos devem representar 10% do mercado de defensivos e fertilizantes em 5 anos Pessoal, isso mostra uma tendência da agricultura nacional e mundial Vejam que existe agora sendo votado no Senado um marco regulatório Um projeto de lei que regulamenta todo o uso, comercialização, fabricação dos bioinsumos Mas, você sabe realmente o que são os bioinsumos? Antes de mais nada, eu queria agradecer aos estudantes João, Vitor e Letícia Por estar colaborando de forma mais ativa com o projeto Luz Fotoprodução Por este ser um projeto agora de extensão, chancelado pela universidade Então, um agradecimento especial a eles, porque eles ajudaram a roteirizar esse conteúdo aqui Estão se empenhando bastante para o crescimento do canal E aproveito para pedir a vocês, se vocês estão gostando, se vocês se interessam pelo conteúdo Sobre sustentabilidade na agricultura, que nos apoiem e se inscrevam no canal, principalmente Sigam o pessoal lá, agora eles estão com o Instagram também do projeto Sigam os meninos lá para apoiar e cada vez mais a gente conseguir trazer conteúdos bem bacanas para vocês Bom pessoal, então, quem está acompanhando aí as tendências de mercado a nível agrícola Viram que em razão da guerra da Ucrânia com a Rússia, por exemplo Houve um prejuízo muito grande nas questões de insumos agrícolas Pela dificuldade agora de produção e de importação de muitos materiais, adubos, por exemplo Então, isso meio que alavancou Então, foi uma força propulsora para a gente observar outras modalidades de insumos Entre eles, os bioinsumos, os chamados bioinsumos, insumos biológicos Bom, então, o que são esses insumos, esse tipo de insumos? São, geralmente, substâncias ou organismos vivos Que são utilizados para incrementar, melhorar ou dar suporte a alguma cadeia de produção agrícola Então, você pode ter aí tanto vantagens nos quesitos nutricional De uma planta, de uma cultura Mas também com relação a melhorias da capacidade fisiológica dessa planta Ou para o controle de agentes nocivos, como doenças e pragas Além dos bioinsumos que estão relacionados diretamente às plantas Você pode ter também materiais que são utilizados para melhorar a estrutura do solo A qualidade do solo Ou mitigar impactos negativos também ao meio ambiente Então, vão ser materiais, pessoal, que são oriundos de bactérias, de vírus, de fungos Muitas vezes, também de algas, extratos de algas Ou extratos das próprias plantas Que vão ter algum benefício ou alguma função nesse sentido que eu mencionei Então, a depender do tipo, eles vão ser aplicados diretamente no solo Ou mesmo sobre as plantas, sobre as culturas de forma foliar Ou ainda como tratamento de sementes também Então, a gente pode classificar esses produtos baseado na sua funcionalidade Porque vão haver quatro funcionalidades básicas Você vai ter os bioinsumos que estão relacionados ao controle de pragas, de doenças também Você vai ter os envolvidos no fornecimento de nutrientes Aqueles que estão relacionados à mitigação de estresses ambientais E os que estão relacionados ao crescimento, na promoção do crescimento ou do desenvolvimento das plantas E aí, baseado nessas funcionalidades, a gente vai abordar aqui as principais categorias Que vão ser os biofertilizantes Os agentes de controle, os agentes biológicos de controle Os bioreguladores e os bioestimulantes Iniciando pelos biofertilizantes Que são os insumos que vão fornecer os nutrientes para as plantas E aí você pode ter os diversos compostos orgânicos E também os materiais que estão associados a bactérias Fixadores de nitrogênio Ou às vezes fungos micorrísicos Onde esses micro-organismos vão auxiliar, vão ajudar na disponibilidade De nutrientes essenciais para as plantas Então, pessoal, esses materiais podem ser até oriundos de resíduos Da indústria animal ou mesmo vegetal Que são, às vezes, de fácil aquisição E que podem ser produzidos até mesmo dentro da propriedade O que faz com que sejam diminuídos os custos Além de ser muito mais sustentável Fazendo uma comparação, por exemplo, com os materiais sintéticos A gente sabe que em algumas culturas, como o exemplo da soja Não há tanta dependência de adubos sintéticos nitrogenados Justamente porque se faz o tratamento de sementes com esses materiais Que contém bactérias fixadoras de nitrogênio Essas bactérias vão produzir uma forma de nitrogênio Assimilável pelas plantas a partir do nitrogênio atmosférico Então isso faz com que se reduza drasticamente Ou mesmo nem precise você estar fazendo aplicações com nitrogênio Com adubo sintético Com adubo nitrogenado sintético Além disso, esses bioinsumos, biofertilizantes Eles podem ser aplicados via pulverizações foliares E até mesmo junto com água de irrigação Porque muitas vezes eles são produzidos em formato líquido O que torna viável esse tipo de manipulação Em sistemas como orgânicos ou na agroecologia Essa forma de nutrição vegetal Ela é vista muito de forma holística Tentando fazer parte de um sistema integrado De manejo de solo e da cultura Então promove a ciclagem de nutrientes Muito mais eficiente, muito mais natural E a das principais vantagens É essa diminuição da dependência Dos insumos sintéticos Ou mesmo externos Externos à propriedade Então nesse tipo de sistema Eles são colocados junto com outras técnicas Como por exemplo da compostagem Da rotação de culturas E também da consorciação Como nossa segunda categoria de bioinsumos A gente vai falar os agentes de controle Os agentes de controle são organismos vivos Ou materiais derivados destes Que são utilizados para diminuir as populações De pragas De pragas e doenças Então insetos pragas Doenças das culturas E também plantas de aninhas Então vai existir aí a produção Muitas vezes em laboratório Em grande escala Desses organismos Que podem ser insetos Ou então outros micro-organismos Esses materiais são liberados no campo Para atuar Agindo aí contra Agindo como um inimigo natural Das pragas Das culturas Então podem ser Parasitoides Muitas vezes esses insetos Eles acabam Utilizando a praga Como um hospedeiro Em alguma das suas fases Como a fase larval O hospedeiro acaba morrendo Então isso ajuda No controle biológico Dessa praga A gente pode citar também Os predadores A exemplo clássico Das joaninhas Que se alimentam De coxonilha De pulgões Então ela é bem Saudável A presença Das joaninhas Ou desse tipo de inseto E os patógenos Fungos Vírus Bactérias Que também são utilizados Para controlar Outros insetos Insetos pragas Ou até mesmo Outras doenças Essa categoria De bioinsumo Ela vai ter um lugar Bem especial Nos sistemas agrícolas Porque elas acabam Sendo uma alternativa Aos diferentes agrotóxicos Que são utilizados Ceticidas Fungicidas Os diferentes cidas E a gente sabe Que muitas vezes O uso indiscriminado O uso exagerado Ocasiona muitos problemas Ao meio ambiente Então é uma solução Muito viável A utilização Desses agentes De controle biológico Dentro do sistema Integrado de manejo Das propriedades E aí sobre isso A gente tem um vídeo Especificamente Sobre manejo integrado Aqui no canal Que vai estar aparecendo No card aqui E vocês podem Clicar E dar uma conferida Depois lá Nosso terceiro grupo São os Biorreguladores Compostos de função Não nutricional Que são oriundos Muitas vezes De reguladores Clássicos Como as auxinas As gibberelinas As citocininas E o etileno Mas também Hoje em dia Com as descobertas As modificações A gente já tem grupos Que são menos conhecidos Como os do ácido salicílico As poliaminas Nós temos Nós temos os Bracinosteroides E também Os jasmonatos Então são grupos Que funcionam Como reguladores Vegetais Então insumos Que a sua base De constituição São esses Reguladores Então vai promover Aí na planta Muito mais uma questão De crescimento De auxílio No crescimento De promoção De desenvolvimento Seja num contexto Mais geral De divisão De alongamento Celular De ativação De metabolismo Ou então Em certos pontos Do desenvolvimento Da cultura Como na germinação Ou no florescimento Na frutificação Muitos desses produtos São utilizados Na fruticultura Justamente por ter Essas Por se envolver Nessas etapas Importantes De frutificação Então eles Acabam funcionando Como agentes De metabolismo Dentro Da célula vegetal Garantindo aí Uma melhoria No desenvolvimento Ou no crescimento Dentro Dessa categoria De biorreguladores A gente pode citar Dois exemplos clássicos Que já são Bastante utilizados Na agricultura Que é O ácido Indolbutírico Um tipo de oxina Que é utilizado Para enraizamento De estacas Utilizado Em espécies Onde você Propaga Ela vegetativamente E também A gente tem O produto Etefon Que é bastante Utilizado Para a maturação De frutos Porque ele tem A capacidade De liberar Etileno E isso faz Com que você Promova Os processos De maturação E isso Ajuda muito Na logística Na logística E no planejamento De colheitas Até mesmo Antecipando Estes processos E por fim Pessoal Nós temos Esse grupo Que está bastante Em alta Agora Que são Os bioestimulantes Produtos A base De micro-organismos Ou substâncias Naturais Que vão Auxiliar Algum processo Fisiológico Na planta Muitas vezes Na eficiência De assimilação De nutrientes Ou Na resistência Contra Estresses Abióticos Então São produtos Muitas vezes A base De micro-organismos Como eu falei Mas também Compostos Como ácidos Fúvicos Ácidos Úmicos Que terminam Sendo importantes Condicionadores De solo Você tem Também A questão Dos aminoácidos E vitaminas Que podem ser Utilizadas Juntos Desses Produtos Como constituintes Desses produtos E acabam Melhorando Alguma questão Algum processo Metabólico Ou fisiológico Da planta São produtos Que estão Bastante em alta Várias empresas Estão trabalhando Esses produtos Porque já Há várias Comprovações Científicas Da eficiência Desses processos Em razão Do uso Desses produtos Bom pessoal Então Para finalizar Aqui A gente Vê Que o uso Dos insumos Agrícolas Biológicos Eles vão trazer Bastante vantagens Para o agroecossistema Como um todo Porque Além de ser segura A sua manipulação Comparado com Agroquímicos Você vai ter Também Uma possibilidade De aumento Da diversidade Microbiológica Dos solos Uma melhoria Dos sistemas E processos Relacionados A interação Da planta Com o solo Com a atmosfera E dos sistemas Metabólicos Dessa planta E fisiológico Então são Diferentes vantagens Até inclusive Econômicas Porque como eu disse Você tem a menor Dependência Desses materiais Externos Então são Vantagens econômicas E vantagens Que trazem Uma sustentabilidade Maior Para o processo Garantindo Essas Ciclagens Nutricionais Garantindo Esse menor Impacto Negativos Para o meio Ambiente Diminuindo Problemas Como contaminação De solos Contaminação De lençol Freático Então servindo Como um Um aparato Sustentável Dentro das Propriedades Agrícolas Inscreva-se Adios ¿ thirty? Do os